Hoje nada me faz tão feliz Do que usar meus lábios pra teu louvor Vou viver o que a palavra diz Ser um instrumento do teu amor Só quero realizar o que sonhou pra mim Tua voz vou obedecer Desejo permanecer fiel até o fim Para contigo viver Eu nasci para louvar e adorar Posso levantar as mãos e cantar Aleluia! Eu pertenço ao Senhor Aleluia! Eu pertenço ao Senhor Hoje nada me faz tão feliz Do que usar meus lábios Vou viver o que a palavra diz Ser um instrumento do teu amor Só quero realizar o que sonhou pra mim Tua voz vou obedecer Desejo permanecer fiel até o fim Para contigo viver Eu nasci para louvar e adorar Posso levantar as mãos e cantar Posso levantar as mãos e cantar Aleluia! 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 Eu pertenço ao Senhor Aleluia! Eu pertenço ao Senhor Viver Para o teu nome exaltar Jesus Jesus, quero te ver Estou contigo Nas nuvens Quando o Senhor Voltar Eu nasci para louvar e adorar Eu nasci para louvar e adorar Eu nasci para louvar e adorar Posso levantar as mãos e cantar Aleluia, eu perdiço ao Senhor Aleluia, eu perdiço ao Senhor Eu nasci para voltar Posso levantar as mãos e cantar Posso levantar as mãos e cantar Aleluia, eu perdiço ao Senhor Aleluia, eu perdiço ao Senhor Eu perdiço ao Senhor Eu perdiço ao Senhor É isso aí, Senhor É isso aí, Senhor